Olá, eu sou a Poli Matos e esse aqui é um Poli News onde eu trago notícias de ARC. E vem uma atualização para o Clube ARC no dia 2 de outubro. Nessa atualização vai vir uma nova missão onde você, com a ajuda do Cosmo, vai precisar fugir de uma prisão steampunk. Além de que você vai ser caçado pelo robozinho. E a Woodcard resolveu desativar alguns servidores oficiais. Segundo eles, estes servidores são servidores fantasmas, não tem pessoas jogando, mas vai que tem uma, duas pessoas ali jogando, dá uma olhadinha na lista, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada e os servidores serão apagados no dia 15 de outubro. Enquanto a gente passa rapidamente pela lista de servidores aqui, para que você dê uma olhada rápida. Vou te explicar porque que isso acontece. E isso não acontece só no ARC, acontece em outros jogos também. Quando lança, às vezes tem um mapa só, que foi o caso do Asa, que lançou somente com a ilha. Muitas pessoas entram nos servidores e depois, conforme vão lançando outros mapas, as pessoas vão migrando para esses outros servidores e acabam que alguns servidores ficam com pouquíssimos players ou até mesmo nenhum player, servidores completamente vazios. E é por causa disso que de tempos em tempos, eles precisam sim dar uma limpada para tirar esses servidores que estão inativos. Como vocês podem ver, a lista é grande. Aparentemente, os servidores são apenas PVP, mas, por desencargo de consciência, dá uma olhadinha, porque, como eu disse, a lista é grande e esses servidores serão apagados no dia 15 de outubro. E, como você percebeu, sexta-feira passada, eu não gravei Polinews porque eu estava completamente sem voz, mas vou te interar dos assuntos agora. A WordCard anunciou a data do lançamento do mapa extinção para o ARC Ascended para o dia 16 de dezembro. Não acredite em datas quando se trata da WordCard, porque eles nunca cumprem nenhuma data. E o mapa extinção vem com a última parte da DLC Bobbitt All Tales, esta que vem toda no cenário Mad Max, inclusive com carro. Nós também teremos características techs. Será que as características que nós tivemos agora no Steampunk serão ampliadas para as armas em vez das criaturas? Seria interessante. E, aqui no texto, está dizendo que a gente vai achar essas características com a ajuda do nosso melhor cãozinho. Será que isso é uma pista para a gente da criatura que vai vir junto com a DLC? A gente sabe que Bobbitt All Tales sempre vem com uma criatura. Teremos um cãozinho. Que tipo de cãozinho? Não sabemos. E não vamos esquecer que no mapa extinção também teremos o Dreadnought Guts, que foi a criatura vencedora da votação pela comunidade. E ele é uma criatura gigantesca que vai ter uma cela cheia de armas. E, segundo a própria WordCard, vai ser um matador de titãs. E nós teremos uma reformulação do sistema de cosmético personalizado. O que é isso? Os cosméticos customizáveis são os mods feitos pela comunidade que a gente consegue usar, inclusive, em servidores oficiais. Segundo eles, vai ser mais simplificado e intuitivo, com uma navegação mais fácil e acesso mais rápido aos seus itens favoritos. E agora eu quero saber de você. Ficou animado para ter uma nova missão no Clube Arc? Você já entrou no Clube Arc? Você entra no Clube Arc para fazer alguma coisa? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo.